Vivera Sena, o seu nome foi especulado, continua a especulação de que você faria parte do governo Bolsonaro como ministra da educação. Gente, o nacional é objetivo. Saiu, não houve isso, Bruno? Não, é porque o presidente tinha me chamado para conversar sobre educação, então as pessoas provavelmente imaginaram daí que eu vou ser ministra e tal, mas a gente só conversou sobre educação, contei um pouco dos desafios que a gente tem no Brasil na área da educação, conversamos bastante, não sei de onde as pessoas tiraram essa ideia. Se convidada, você aceitaria? Olha, não me faça essas perguntas, porque eu não quero... Você não fez uma reflexão aí? Não, eu acho assim, todos nós temos que ajudar o país a dar certo, em todas as áreas que a gente não deu ainda, tudo que a gente já fez no Brasil, nesses 500 anos de história de coisa errada, a gente precisa, como pessoas civis, pessoas normais como nós, a gente precisa se responsabilizar pelo país, ajudar a dar certo, né? Seja em educação, em saúde, em todas as áreas que a gente ainda não deu. Então, é uma responsabilidade, é uma corresponsabilidade de cada um, não é só do ministro, não é só do secretário de saúde, de educação, é de todos nós. Como é que vai o Instituto Ayrton Senna? Vai maravilhoso, acelerando, atendendo um milhão e meio de crianças em todo o país. Um milhão e meio, que número expressivo. É, por ano. E a gente capacita mais de 50, 60 mil educadores por ano, professores, diretores, e com isso a gente quer ajudar, contribuir justamente para que as crianças brasileiras possam dar certo, como você deu certo, como o Ayrton deu certo, como eu dei certo, e a gente quer que todas as crianças possam dar certo. Viviane Senna. Obrigado, Viviane. Imagino, é um prazer estar aqui com vocês. E aí Tchau, tchau.